Ser especial abre portas para inúmeras vantagens. O SAF lança seu mais novo benefício. Um cartão de descontos aceito nas maiores redes de lojas do país. Um verdadeiro aliado para sua economia. Cartão Sol. Sem taxas ou mensalidade. Peça o seu em uma de nossas lojas ou confira as novidades de nosso site. Parceria SAF ou AF para pessoas especiais como você. SAF. Amigos fazem planos. Olá amigos, mais uma vez o programa Em Ação, a Voz do Pornado TV. Está visitando aqui o seu parceiro RB Materiais de Construções. Que mais uma vez também tem um show de ofertas para vocês. Do meu lado é a Priscila. Priscila, fala para a gente aí. Quais as ofertas que o RB tem para os seus clientes e amigos? As nossas ofertas da semana hoje. A gente está com pisos e revestimentos. A partir de R$ 19,90. Temos aqui os revestimentos e pisos para a área externa saindo a R$ 19,90. E aqui a gente tem todos esses modelinhos saindo a R$ 22,99. A gente tem a opção de piso retificado. Temos a opção de piso imitando gesso. Temos a opção de piso branco. São pisos que a gente utiliza na nossa casa, no nosso dia a dia. Você falava também que tem promoção de vaso, promoção de pias. Fala para a gente primeiro vaso, pia. Fala para a gente aí. Nós temos o vaso acoplado que ele está saindo a R$ 299. Esse preço especial é só para cor branca. Temos também gabinetes com tamanho de 41 centímetros. Seria mais ou menos esse modelinho aqui. Saindo a R$ 184,90. Acompanha o espelheiro. Temos também massa PVA, R$ 27,90, barrica de 20 quilos. Temos tinta saindo a R$ 139,90, 18 litros. Tinta acrílica com excelente rendimento. Então, gente, corre para cá. Venha aqui ver. A gente vai atender você da melhor forma possível, tá? Priscila, para finalizar aqui, fala para a gente o telefone e endereço da RB Materiais de Constituição. Nós estamos localizados aqui atrás da prefeitura, na Rua Lopes Trovão, número 11, centro. E o nosso telefone é o 2521-1849. Nosso WhatsApp é o 99727-7435. Beleza! Precisou de material de construção? Corre para cá. RV Materiais de Constituição. Super Frango! O melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas. Preparadas do jeito que você gosta, com preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação. Além de vale e refeição, dividimos as suas compras acima de R$ 100,00 em duas vezes sem juros. Super Frango, ao lado do supermercado Cavalo Preto. Avenida Euterpe Vriburguense, número 30 no centro. Diz que entregas 22, 25, 23, 22, 32 ou 21, 9, 66, 74, 48, 96. Super Frango! Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora, que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 25, 23, 31, 72. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer, educação que transforma vidas. O SAF traz para você o Sol da Sorte. Mais de 30 mil em prêmios, incluindo vales de 500 reais, micro-ondas, airfriars, TVs. Bom demais, né? Para participar, basta ser um associado SAF e se cadastrar na plataforma Sol. Essa aqui, ó. Garanta o seu número da sorte, fique na torcida. Os sorteios acontecem todo último sábado do mês. Então, ó. Não perca mais tempo, a sua chance já começou. E a sorte esteja com você. Música É uma voz do Povo na TV nesta semana. Está aqui na rua Romão Aguilera Campos, próximo do Cônigo. E por que estamos aqui? Na semana passada, nós fizemos uma matéria na Estação Cidadania, junto com o Marinho, secretário de Cultura, com o Girlão e com o líder comunitário Nelsinho do Alto, onde, entre vários assuntos, falávamos da necessidade de áreas de lazer para a comunidade poder se divertir, brincar, usar como espaço de cultura. E lá na Estação Cidadania tem esse espaço, que está praticamente fechado pelo governo atual, de respeito sem tamanho com a população de Olaria, Cônigo, Cascatinho, Alto de Olaria, Vale dos Pinheiros. E nos deparamos, né, hoje, a partir do contato feito com o nosso amigo Tatar, que foi gerente do Bramil aqui em Nova Friburgo. Gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Tatar, que está lá em Três Rios, assiste o nosso programa. A pedido do Tatar, nós estamos fazendo essa matéria, porque o Tatar também tem uma visão social muito grande, e foi um parceiraço do programa, na época era Com Amor em Ação. Então, Tatar, um grande abraço para você, obrigado por você fazer esse indicativo de matéria. É muito importante, né, vocês vão saber já já o porquê que nós estamos aqui. E, Tatar, nós estamos aqui na torcida pela recuperação da sua esposa. A gente sabe que ela está passando por um problema de saúde. Nós estamos aqui colocando ela em nossas orações, para que, se Deus quiser, brevemente você possa vir com ela aqui, e a gente se encontrar e rememorar, né, relembrar aqueles tempos onde a gente estava sempre juntos, brincando, se divertindo, que é assim que a vida deve ser levada. Eu vou chamar aqui, os senhores estão vendo aqui um espaço muito bonito, né, é uma área de lazer, é um parque, né, para que as crianças brinquem. E vocês vão perguntar assim, poxa, que bacana, parabéns para a prefeitura, a prefeitura começou a mexer em área de lazer para a comunidade. Não, 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 não. Quem fez isso aqui foi um cidadão, um morador do local, que viu a necessidade de ter um espaço para que as crianças possam brincar, inclusive ele mesmo tem filhos pequenos. Vou chamar aqui, João, chega aqui, João. Prazer ter você no nosso programa, João. João, fala para a gente, como veio essa ideia de fazer esse parque, essa área de lazer aqui para a comunidade como um todo? Rapaz, aí o negócio é o seguinte, esses brinquedos aqui não tinham, entendeu? Então esses brinquedos iriam para um ferro velho. Aí eu resolvi, né, pegá-los e transformar, né, recuperar eles para que tivesse uma área de lazer, entendeu? Para as crianças brincar, se divertir os domingos, sabe? Feriados, que eles não tinham para onde ir. Aí, então, recuperei, então, aí, esse parquinho montado para as crianças se divertir, entendeu? Mas aí, então, nós temos o apoio aqui do Osto, do Trele, que é um rapaz que tem um trele ao lado aqui, que colaborou com os brinquedos, Entendeu? Tem o nosso aqui, o mecânico aqui, que ajudou a soldar, a pintar, entendeu? A gente chama ele de Pelé. Pelé é muito gente boa, o baixinho da borracharia, entendeu? O Juliano, filho do Luté, entendeu? Então são parcerias que a gente tem aqui, que a gente conseguiu montar esse parquinho para as crianças se divertir aos finais de semana, entendeu? E eu agradeço muito o apoio deles, entendeu? Então, que já fica melhor ainda, porque foi uma união dos moradores que viram a necessidade de fazer esse parquinho para que as crianças possam brincar. Agora, esse aqui é um espaço de lazer para as crianças, mas nunca teve aqui. Nunca teve, então a gente vai lutar para poder conservar isso aqui, entendeu? Para as crianças se divertirem e passar um final de semana tranquilo aqui, certo? Com os pais, que às vezes o pessoal passa aqui para vir no Costelão com as crianças. Aí, no horário deles lá, enquanto estão fazendo o lanche deles lá, ou comendo o churrasquinho deles, as crianças não têm lugar de brincar, entendeu? E assim como as crianças do local, da comunidade aqui. Agora, João, quanto tempo que levou para você conseguir montar? Agora está pronto, né? Levou muito tempo? Levou uns quatro meses, mais ou menos, para a gente poder limpar, entendeu? Capinar, arrancar os matos daqui, conseguir esses pneus, pintar, entendeu? Uns quatro meses, mais ou menos, meu amigo. Entendeu? E vocês, né? Vocês pretendem dar manutenção para que isso fique assim, bonito como está hoje? Manutenção quem faz sou eu mesmo, entendeu? No horário vago do serviço, que eu trabalho na Serra Bia aqui, no meu horário vago, eu me dedico a isso aqui, entendeu? Olha, agora, João, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como cidadão, né? A gente percebe que você tem uma visão social bacana. Você percebeu que os brinquedos que iriam para o lixo, você conseguiu reformá-los e trazer, fazer um parquinho aqui. Agora, e a gente, né? Como eu falei no início, a gente cobra para as crianças, para os moradores do Audiolaria, eles mandam aqui da região como um todo, áreas de lazer para que a comunidade possa usufruir. E a gente não vê, assim, nenhuma iniciativa por parte do governo municipal em fazer isso. Você aproveitou um espaço aqui pequeno e que estava abandonado e transformou isso aqui no área de lazer. Agora, por que será que os nossos governantes não têm essa mesma sensibilidade de estar vendo essas pequenas coisas, né? Mas que se transformam em grandes coisas devido ao grande alcance social que realmente vai ter esse parquinho aqui para as crianças? Com certeza. A iniciativa da gente, cara, eu esperava que eles, né, colaborassem mais com a gente e melhorassem mais, entendeu? Não teve apoio nenhum do município? Não, não é dizer que eu não tive apoio, que nem a iluminação. Eu pedi o prefeito, pedi o Serginho, eles colocaram a iluminação para mim ontem até. Aquela iluminária lá, né? Não tinha. Aí botou com o bracinho e tudo? É, botou tudo, entendeu? Pediu o Johnny Marcos domingo passado na Via Express e estava lá. Aí ele falou, não, eu vou colocar para você lá. E colocou. Então o prefeito já sabe que existe essa área de lazer aqui. Essa área de lazer. Então aí eu agradeço muito a ele e o Serginho, entendeu? Porque eu estou com o apoio deles aí, que ele me botará luminária e vão botar uma camada de areia para mim aqui, entendeu? Para evitar lama, entendeu? Eu agradeço a ele. Não vou falar que não fez nada porque fez, entendeu? A gente aqui, a gente cobra e quando faz, a gente tem que falar. Se fez, parabéns para o prefeito. A gente só espera que não queiram atrapalhar, né? Não, certo. Porque eles podem chegar. Se aquilo ali é uma área pública lá, você invadiu, não sei o que. É, vão desmanchar. Espero que isso não aconteça. Se o prefeito já está sabendo, é sinal que ele deve ter aprovado a ideia. Eu vou aproveitar, seu prefeito, o Johnny Michael, só viu aqui a iniciativa do morador? Do nada, ele fez uma área de lazer para as crianças. Por que o senhor não procura fazer isso em outros lugares? espaços, tem. O espaço aqui é pequeno, mas dá para fazer um parquinho para as crianças, principalmente para as crianças. Tem um banquinho. O que me chamou a atenção, João, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, a gente viu lá a praça Antônio... Antônio Baixinho. Antônio Baixinho. Quem é Antônio Baixinho? Antônio Baixinho foi um mecânico da rua aqui, um cara muito conhecido, entendeu? E estava sempre com a gente aqui, mas infelizmente Deus o levou. E estamos aí, estamos homenageando ele. E a comunidade está fazendo homenagem para ele? Homenagem a ele, a praça é homenagem a ele, entendeu? Antônio Baixinho. Um cara muito nota 10 mesmo. Beleza. Ô João, eu, em nome do programa, gostaria de te parabenizar por essa iniciativa. A gente espera que essa iniciativa seja seguida por outras lideranças comunitárias tiveram oportunidade de criarem áreas de lazer para as suas ruas, para os seus bairros, enquanto o governo não se sensibiliza. Hoje, nossa cidade, ela virou uma cidade festeira, mas muitas coisas pequenas que podem ser feitas estão dentro do armário. De repente, vai sair fora do armário ano que vem, ano de eleição. que outras áreas de lazer como essa aqui sejam feitas em nossa cidade para a gente minimizar esse vazio que nós temos principalmente aqui em Olaria, Cônio, Cascatinho, onde a gente quase que não tem área de lazer nenhuma para a população. Com certeza. a gente espera que eles façam mais, não parem nisso que está aqui, para a gente poder as crianças até onde se divertir, porque isso aqui é um dever deles, mas a gente vai dando uma ajuda e colaborando com eles para ver se eles se sensibilizam e façam alguma coisa melhor para a gente. Beleza, parabéns mais uma vez sobre o programa em ação à Voz do Poblona TV mostrando a criatividade de uma comunidade que viu a necessidade de uma área de lazer para as crianças, para os adolescentes e está aí. Hoje é uma realidade. A gente espera que continue do jeito que está, muito bonito, bem arrumadinho e a tendência é só melhorar. Bem amigo, vamos ouvir agora um morador aqui da localidade que está usufruindo aqui do parquinho. Como é o nome do senhor? É Geraldo. Geraldo, como é que o senhor está vendo essa novidade aqui para vocês, para as crianças principalmente, uns parquinhos para que eles possam se distrair? Cara, realmente, quem teve essa ideia quero parabenizar essa pessoa porque precisava mesmo dessa ideia aqui porque as crianças aqui na rua não tem nada o que fazer, o parque mais próximo que tem ou é no centro de olaria ou é lá no centro do cônigo, né? Então, essa atitude que essa pessoa que teve de fazer essas brincadeiras aí para a criança eu parabenizo ele, entendeu? E outra, eu falo mais, se precisar da minha ajuda, se precisar da ajuda aí de alguém é só falar comigo que a gente se reúne para melhorar mais e mais e parabéns, parabéns a vocês que estão aí fazendo essa matéria também porque é coisas que nós precisamos divulgar mesmo, né? porque a gente divulga tanta coisa ruim e a gente às vezes não divulga as coisas boas da vida, né? E isso daí, só de olhar para o rostinho dessas crianças a gente vê alegria no coração deles, né? Então é isso que eu tenho que te dizer parabéns a quem fez isso daí, Deus abençoe, né? E que o Senhor possa continuar abençoando e derramando sobre a vida de vocês em nome de Jesus. A gente tem que fazer justiça, a iniciativa foi do João, está até ali, mas o João também com a humildade que lhe é peculiar ele falou que teve também uma parceria aqui com comerciantes com moradores e isso a gente está fazendo essa matéria aqui assim para que ela ela sirva assim como matéria pedagógica para que outras comunidades que assistirem essa matéria tiver um espaço como esse aqui que possa multiplicar esses parquinhos porque isso para as crianças é assim muito bacana. Com certeza. Eu dou todo o meu apoio concordo plenamente concordo plenamente com o Senhor e dou todo o meu apoio mesmo, né? As comunidades que tem várias crianças assim como tantos outros lugares que a gente mesmo conhece que precisa de uma atitude dessa daí que esse moço teve aqui, né? Quero parabenizar também os demais que como o Senhor falou aqui eles ajudaram cooperaram, né? Então que essa atitude venha a crescer esse desejo de abençoar as pessoas venha a crescer nos corações das pessoas a cada dia. Isso aí que o Senhor também seja mais um no grupo que vai ajudar a manter esse parquinho nessas condições aqui com certeza para as crianças poderem brincar se divertir. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Precisando de mim eu moro ali no 545 é só me chamar que eu estou pronto para abençoar para ajudar aqui essa atitude tão linda tão maravilhosa que fizeram aqui. Ok e a gente também fica na torcida para que em outros bairros outras comunidades apareçam outros João outros grupos para que possam surgir novas áreas de lazer tão em falta em nossa cidade. Ok? Música O SAF traz pra você o Sol da Sorte. Mais de 30 mil em prêmios, incluindo vales de 500 reais, micro-ondas, airpricas, TVs. Bom demais, né? Pra participar, basta ser um associado de SAF e se cadastrar na plataforma Sol. Essa aqui, ó. Garanta o seu número da sorte, fique na torcida. Os sorteios acontecem todo último sábado do mês. Então, ó, não perca mais tempo, a sua chance já começou. E a sorte esteja com você. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas. Preparadas do jeito que você gosta, com preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação. Além de vale e refeição, dividimos as suas compras acima de 100 reais em duas vezes sem juros. Super Frango, ao lado do supermercado Cavalo Preto. Avenida Euterpe Vriburguense, número 30 no centro. Diz que entregas 22, 25, 23, 22, 32 ou 21, 9, 66, 74, 48, 96. Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você. Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora, que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 25, 23, 31, 72. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer, educação que transforma vidas. Olá amigo, mais uma vez no programa Em Ação, a Voz do Pornal TV. Está visitando aqui o seu parceiro RB Materiais de Construções, que mais uma vez também tem um show de ofertas para vocês. Do meu lado é a Priscila. Priscila, fala para a gente aí quais as ofertas que o RB tem para os seus clientes e amigos. As nossas ofertas da semana hoje, a gente está com pisos e revestimentos. A partir de R$ 19,90, temos aqui os revestimentos e pisos para a área externa, saindo a R$ 19,90. E aqui a gente tem todos esses modelinhos saindo a R$ 22,99. A gente tem a opção de piso retificado, temos a opção de piso imitando gesso, temos a opção de piso branco. São pisos que a gente utiliza na nossa casa, no nosso dia a dia. Você falava também que tem promoção de vasos, promoção de pias, né? Fala para a gente primeiro vaso, pia, fala para a gente aí. Nós temos o vaso acoplado, que ele está saindo a R$ 299,00. Esse preço especial é só para cor branca. Temos também gabinetes com tamanho de 41 centímetros, que seria mais ou menos esse modelinho aqui. Saindo a R$ 184,90, acompanha o espelheiro. Temos também massa PVA, R$ 27,90, barrica de 20 quilos. Temos tinta, saindo a R$ 139,90, 18 litros, tinta acrílica, com excelente rendimento. Então, gente, corre para cá, venha aqui ver. A gente vai atender você da melhor forma possível, tá? Priscila, para finalizar aqui, fala para a gente o telefone e endereço da RB Materiais de Constituição. Nós estamos localizados aqui atrás da Prefeitura, na Rua Lopes Trovão, número 11, centro. E o nosso telefone é o 2521-1849. Nosso WhatsApp é o 99727-7435. Beleza? Precisou de material de construção? Corre para cá. RV Materiais de Constituição. Oi, meu nome é Júlia, tenho 9 anos, faço ginástica, desde os meus 2 anos, quase 3. Quando eu era pequena, meu maior sonho era participar da equipe. Eu via as meninas maiores fazendo as coreografias e sempre quis participar de uma. A minha primeira coreografia foi um evento da Suíça, que foi a apresentação que eu fiz, foi da Caravela. Essa foi minha primeira apresentação. Com os meus 7 anos, eu fui convocada e o grupo para Caldas Novas, para fazer a apresentação Clamor à Vida. Isso foi uma experiência incrível, viajar de avião, estar com as minhas amigas e não ver a oportunidade de fazer isso de novo. E isso se tornou meu maior sonho. Eu fui convocada com o grupo da Silvana Jim, lembrando que a gente vai estar levando o nome do grupo e de Nova Friburgo para Amsterdã. Isso se tornou meu maior sonho e o número do meu Pix e o número da minha mãe vão estar aqui embaixo. Toda ajuda será bem-vinda e eu vou ficar muito feliz, porque Amsterdã é logo ali. Amsterdã é logo ali. Amsterdã é logo ali. está retornando aqui a empresa Nova Faol estão sendo recebidos aqui pelo Josembar mais uma vez, que é o diretor operacional, e a questão é a seguinte saiu um pré-edital para licitação do transporte público e quem teve acesso a esse edital e que entende de transporte garante que a população será tremendamente prejudicada se esse edital for vencedor e for dessa maneira que está aí aí eu aproveito para chamar a atenção da nossa população dos nossos trabalhadores das nossas associações de moradores porque o que vai ser falado aqui é muito sério tudo que está dentro desse pré-edital Josembar mais uma vez obrigado por nos atender a gente está fazendo mais uma vez aqui uma matéria com você porque é um assunto que interessa a toda a população do Norte Friburgo que é a questão do transporte público e eu recebi várias informações Milton Mota que foi também gerente operacional aqui no período quando a FAO ainda era nossa aqui de Friburgo abismado com o que ele leu principalmente na parte operacional olha só gente nós vamos estar falando nesse primeiro momento apenas da parte operacional e eu como cidadão Josembar eu começo a ficar preocupado será que a gente vai correr o risco de pintar por aí uma nova Itapemirim o governo já deu um tiro no pé algum tempo atrás dessa maneira se não chegar uma Itapemirim vai ser um derrumes aguda na população Josembar você teve acesso a esse pré-edital do transporte público? Cezinha é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui na empresa e poder estar participando e ajudando até a população entender como que está sendo feito esse estudo esse pré-edital tive acesso sim inclusive passei meu final de semana debruçado em cima dessas 272 páginas que diz tudo que foi feito esse pré-edital e ele é muito complexo e quando você olha assim da atual cenário que nós temos hoje deixa eu te interromper deixa eu te interromper mas eu gostaria de saber o seguinte esse edital pré-edital foi feito por alguma empresa de fora de Fiburgo? sim foi contratado numa empresa pela prefeitura Coptec que fez esse estudo onde chegou nesse pré-edital pré-edital você sabe o custo? Cezinha eu acompanhei pelas redes sociais estava em torno de 970 mil e depois teve um aditivo que eu creio que passou de um milhão de reais esse estudo que levou até esse pré-edital e quem pagou esse estudo foi a prefeitura de Nova Friburgo? prefeitura foi a contratante prefeitura e gente que não tem nada a ver com Nova Friburgo não conhece nada da nossa realidade são pessoas capacitadas técnicas mas não conhecem essa realidade isso de fora são do Rio que vieram fazer esse estudo do edital de licitação estudo sobre o transporte que gerou esse pré-edital de licitação aí desculpa te interromper só para ficar bem claro que foi a prefeitura que contratou por mais de um milhão de reais uma empresa que muito embora seja pode ter expertise na questão do transporte mas não conhece a nossa realidade então eles fizeram uma coisa técnica mas quando você vai para a parte prática aí o que nós vamos falar aqui na parte operacional aí eu gostaria que você continuasse a sua explicação em relação é como eu estava falando esse pré-edital ele operacionalmente ele está muito complexo porque hoje todas as linhas ela tem acesso direto ao centro da cidade com esse novo estudo com essa nova proposta 39 linhas diretamente não terão mais acesso ao centro da cidade mas como que vai ficar isso então essas 39 linhas elas terão que fazer um embarque no micro-ônibus dentro do seu bairro e levar até um certo ponto de transbordo que ali você vai embarcar numa linha troncal onde vai conseguir acessar o centro da cidade com o atual o atual cenário hoje do transporte Nova Friburgo vai mudar bastante vai mudar a vida do usuário vai mudar no caso bom aí você falou de 39 linhas que vai ter alteração essas linhas não virão mais até o centro da cidade e você poderia falar pra gente é de bairro de distrito fala pra gente então né uma região afetada é o terceiro distrito que ali é a região de conquista abrange toda aquela região ali um exemplo Salinas Barracão dos Mendes Fazenda Rio Grande Alto dos Vieiras Pilões essas linhas elas não terão mais acesso ao centro da cidade terá uma linha troncal São Lourenço centro e uma linha troncal conquista centro essas linhas terão um micro rodando que levarão esses usuários né esses passageiros até o SEASA ou até a queijaria escola que é o longo da RJ 130 e ali eles vão aguardar uma segunda conexão pra poder ter acesso ao centro da cidade no seu retorno pra casa vai ser da mesma forma você vai embarcar no ônibus de conquista no centro da cidade vai até esse ponto de transbordo da RJ 130 e lá aguardar uma segunda conexão pra conseguir chegar em casa ou seja isso vai afetar muito na questão do tempo de viagem deslocamento das pessoas tanto para seus afazeres no centro da cidade trabalho médico essa otimização que era uma proposta anterior quando apresentaram esse projeto otimização do tempo pelo que a gente entende com a proposta de pré-edital ela não vai acontecer ou seja o tempo que você leva hoje vai acrescer um pouco mais que o tempo de espera para as segundas conexões a região lá do quinto e sétimo distrito São Pedro da Serra você tem um exemplo só um exemplo básico Bocaina São Pedro Boa Esperança Benfica e Santa Luzia eles terão um micro rodando eles não terão mais acesso direto ao centro da cidade terão um micro rodando nessas regiões nessas localidades que levarão os usuários para Lumiar então em Lumiar eles vão aguardar uma linha troncal vai fazer Lumiar Centro só que essa linha Lumiar Centro já vai sair de lá e um pouco mais para cá na RJ 142 temos Vargem Alta à esquerda temos Rio Bonito à direita e Macaé de cima também não terão acesso ao centro da cidade esses usuários vão sair de Vargem Alta um exemplo carro de 5h30 da manhã e o carro de 7h da manhã de Vargem Alta já chega ali no condomínio Estuqui cerca de 70 passageiros esses 70 passageiros hoje no seu bairro no seu ponto de origem chega ao seu destino final que é o centro da cidade sem desembarcar com essa nova proposta eles vão ter que desembarcar ao longo da RJ 142 vindo de Rio Bonito de Vargem Alta ou de Macaé de cima aguardar essa linha troncal que já está trazendo passageiros de São Pedro de Bocaina de Boa Esperança de Benfica e de Santa Luzia aí eu te pergunto Cezinha será que vai ter lugar dentro desse ônibus para embarcar mais 80 passageiros mais 60 passageiros que vão estar ao longo da RJ 142 aguardando esse carro para o centro então esses são dois exemplos de distritos que serão afetados com essa nova proposta do transporte não só essas regiões aqui a gente tem aqui na região de São Geraldo vai ter uma linha São Geraldo uma linha diametral São Geraldo Cascatinha Vale da Montanha não vai ter mais acesso ao centro Santa Bernadette Nova Esperança Solares e Rio Grande de Cima e também Cardinó o que vai acontecer vai ter um micro rodando nessas localidades buscando fazendo embarque dos passageiros trazendo para o Terminal Norte duas pedras aí eu volto a te falar ali no Terminal Norte ele vai ter que aguardar uma segunda conexão para poder ter acesso ao centro da cidade você sabe muito bem disso em 93 as rodoviárias Norte e Sul elas foram criadas para os carros intermunicipais que vêm de fora do município daqui da região Norte ou da região Sul pararem nessas rodoviárias nesses terminais e ali esses usuários que vêm de fora embarcar no ônibus e ter acesso ao centro da cidade hoje eles brigaram até políticos aqui da cidade para que esses municípios tivessem ligação direta ao centro da cidade sem ter que desembarcar na rodoviária Norte e fazer uma segunda conexão bacana eu acho até legal porque são pessoas turistas pessoas que trabalham aqui também de outros municípios mas hoje eles estão fazendo ao contrário com o munícipe eles estão privando essa pessoa esse usuário que vai sair ali pertinho Santa Bernadette Solares Nova Esperança de ir ao centro da cidade com esse novo projeto eles vão pegar esses usuários vão embarcar vão ter que desembarcar no Terminal Norte ali não tem nenhuma linha troncal que passa ali Cezinha a troncal que vai vir é de Conquista São Lourenço São Geraldo e daqui da região de Conselheiro para o centro nenhuma dessas linhas entra na rodoviária Norte então com essa proposta eles vão ter que deslocar essas linhas que já vai sair com o usuário aqui de Conselheiro de São Geraldo de Conquista ou São Lourenço passar via a rodoviária Norte fazer aquele balão onde vai aumentar o tempo de viagem porque ali você atravessa a pista você tem que para entrar e para sair também atravessa uma RJ um risco maior para poder fazer essa conexão com os usuários dessa região de Santa Bernadete Nova Esperança Solares Cardinó deixa eu fazer a pergunta aqui Josembar nós ficamos sabendo que algumas linhas não terão mais acesso direto dentro da cidade teria conseguido nos ajudar a falar como ficar você já falou mais ou menos eu te faço uma pergunta vamos falar aqui chamando a atenção dos nossos trabalhadores que é uma grande quantidade de usuários são trabalhadores como fica o trabalhador nessa situação tem que sair de São Geraldo parar não sei onde depois nós vamos falar como vai ficar no tempo na chuva e vai começar o pessoal a perder o emprego porque os caras vão certamente começar a chegar atrasados nos seus trabalhos ou não Cezinho 39 linhas não terão mais acesso ao centro da cidade terão que fazer uma segunda conexão para poder acessar o centro da cidade as pessoas que vão para o centro e outras pessoas que saem um exemplo saem lá de Salinas e trabalham na Rodoveira Sul São Geral Olaria eles vão ter que fazer essa conexão lá dentro do terceiro distrito chegando no centro embarca num terceiro ônibus até chegar ao seu local de trabalho esse tempo de viagem vai aumentar muito o tempo de deslocamento é onde às vezes muitas das vezes o empresário ele se preocupa com o tempo ocioso o tempo que a pessoa tem para descansar para um outro dia ele retornar descansado para poder produzir esse tempo que ele teria para descanso vai diminuir e vai aumentar o tempo dele de deslocamento casa-trabalho tudo isso vai afetar o trabalhador com certeza e vai afetar a população em geral mas eu chamo a atenção também tem algumas linhas vou citar um exemplo Varginha Varginha é uma linha de 2.500 usuários diário 2.500 usuários hoje nós temos 39 partidas que saem do bairro até o centro da cidade rodoviária estação livre 39 partidas para transportar 2.500 usuários ao longo do todo dia com essa nova proposta vão ter 7 viagens fazendo a ligação Varginha centro da cidade e 12 viagens fazendo a ligação Varginha até a ponte da saudade somente somente no horário de pico que vai ter uma ligação direta de Varginha para o centro da cidade no entrepico e no fora do pico vai ser o micro que vai estar trazendo esse passageiro para a rodovia sul aí na rodovia sul ele vai embarcar em qual linha a linha que vem de Teodoro ou aquela linha também que vai ser a troncal vira de Lumiar que já vai trazer mais 7 ou 8 localidades chegando na rodovia sul será que vai ter como embarcar esses usuários aí essas linhas Amparo por exemplo hoje temos 42 partidas Amparo diminui para 22 partidas 20 partidas a menos então essas localidades são distritos importantes nós temos esse receio de não conseguir transportar por quê? hoje nós temos um tipo de ônibus temos 83 carros com 13 metros que tem uma capacidade de até 95 passageiros por ônibus com essa proposta aqui os valores apresentados aqui de carro ele está diminuindo o tamanho dessa frota automaticamente ele diminui a oferta de lugares dentro dos ônibus na proposta aqui do pré-edital ali a gente vê 22 ônibus convencionais desculpa 23 ônibus convencionais e o restante a maioria são mid o que são mid? são ônibus menores com menos capacidade até 45 lugares se hoje com um ônibus com 83 carros com até 95 lugares de capacidade dentro dos ônibus você mesmo na semana passada a gente conversou que tem pessoas às vezes que fazem reclamação que não conseguem embarcar no ônibus em determinado horário você imagina com a diminuição da oferta de lugares dentro dos ônibus a diminuição de partida nas linhas por quê? eu falo em diminuição de partida no mês passado com 101 carros operantes rodamos 715 mil quilômetros aqui tem 125 carros operantes ele limita uma quilometragem de 642 mil é matemática como que com mais carros você roda menos do que com menos carros ah, mas é porque está fazendo um alimentador não aqui nós fizemos um levantamento a quantidade de viagem diminui significativamente em algumas localidades e o pessoal já reclama que hoje já tem menos carros que em 2019 com esse estudo vai ficar menos ainda a gente visitou aqui alguns estados nós tivemos no Paraná alguns anos atrás tivemos em Goiás e esse projeto parece que lá é usado algo parecido a gente estava em uma localidade ia para outra e no meio do caminho você fazia o transbordo você entrava em um outro tipo de uma mini rodoviarazinha passava por uma catraga tudo direitinho mas e aqui em Friburgo como que vai ser isso como que vai ser esse transbordo o pessoal vai ter um local seguro para ficar vai ter alguma mini rodoviária alguma coisa nesse sentido ou o pessoal vai ficar aguardando se estiver sol no sol se estiver chovendo debaixo de chuva como é que vai prever isso no edital então Cezinha as grandes metrópoles elas têm esse tipo de transbordo sim porque são localidades maiores em Friburgo eu acho que ainda não tem essa necessidade de fazer tantos pontos de transbordo da maneira que está sendo feito sendo proposto nesse pré-edital mas o pessoal vai ter que ficar em algum lugar são 12 pontos identificados aqui no pré-edital de transbordo e pontos esses ao longo de RJs onde você muito deles ali não tem uma cobertura não tem uma iluminação você sai do trabalho muito dessas localidades às vezes não tem um supermercado onde as pessoas moram aí você como trabalha pelo centro da cidade você vai no mercado faz uma compra ali pega suas sacolas você já tem um percurso de caminhada até o ponto de ônibus com aquelas sacolas pesadas você embarca no ônibus hoje esse ônibus te leva até praticamente a porta da sua casa ou se não o mais próximo com essa proposta ele vai ter que desembarcar nesses pontos se tiver chovendo ou com sol escuro sem iluminação ele vai ter que aguardar uma segunda conexão que às vezes pode ocorrer um probleminha e atrasar não está ali parado aguardando esse usuário chegar lá ele vai ter que aguardar lá às vezes 20 minutos 15 minutos embaixo de chuva sem uma cobertura sem um banheiro sem uma água eu não sei se isso vai ser feito mini rodoviárias porque até então com esse pré edital aqui de estudo não tem nada disso um exemplo Rio Bonito eu vi a conexão onde vai ser na entrada de Rio Bonito hoje não tem nenhum ponto coberto da entrada de Rio Bonito outro ponto entrada de Macaia de cima não tem ponto coberto entrada ali do condomínio Estuqui que é a conexão com bargem alta hoje ali tem uma guarita só tem uma guaritazinha mas só que essa guarita ela comporta ali umas 5 pessoas você não acha mas nós estamos falando assim não vai ter um ponto coberto quer dizer um ponto do ônibus não protege a pessoa de nada quer dizer será que não passa pela cabeça dessas pessoas que precisam de um local com mais segurança para proteger o pessoal do sol para proteger o pessoal da chuva quer dizer então que o usuário ele está praticamente sendo excluído do desse projeto porque você vai demorar o seu tempo de viagem vai ficar mais longo você vai ter que fazer transbordos em locais inapropriados na minha tem o meu entendimento de leigo inapropriado você vai sair em conforto de um ano para ficar no tempo no ponto de um ano coberto hoje nem tem é isso mesmo que eu estou entendendo? é por isso que é importante você usuário que está nos assistindo que faça essa consulta pública e dê sua opinião sobre o pré-edital porque hoje é um pré-edital se não tiver uma reclamação não tiver uma reivindicação da população ele vira um edital que é aplicado esse estudo depois quando vier uma empresa e sair vencedora do 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 sertão esse projeto vai ser colocado em prática por isso é muito importante a participação da população dos usuários do sistema de transporte público porque hoje você tem um conforto de sair da sua casa da sua origem até seu destino sem fazer um desembarque sem ter que ficar no tempo sem ter que ir embaixo de chuva ou sol você já é levado até o seu destino final com essa com essa nova proposta você vai ter que fazer conexões em alguns pontos sem essa sem esse conforto de estar embaixo de um abrigo protegido de uma chuva protegido de sol ou até do frio olha o frio que a gente está passando aqui hoje chegou hoje chegado do inverno as temperaturas caíram imagina você aguardando numa RJ ao longo de uma RJ onde passa caminhões carros ali já faz aquele vento e você está aguardando por 15, 20 minutos porque você desembarcou e o outro ônibus não está ali para fazer a sua conexão e a gente tem muito medo Cezinha porque hoje nós já temos 140 mil veículos cadastrados aqui no município de Nova Friburgo ou seja as nossas ruas hoje já estão cheias de carro e com essas conexões a gente fica com receio que o usuário às vezes vai abandonar o sistema de transporte usar outro meio para poder acessar o centro ao trabalho e a gente fica com esse receio dele sair do sistema que hoje já temos muitos carros com essa proposta às vezes se não for aceita pela população pelos usuários do transporte público ele vai usar uma moto vai usar um carro uma carona vai com certeza atravancar muito mais o trânsito vão usar qualquer transporte menos o povo às vezes essa intenção que eles estão querendo o número de ônibus do centro da cidade porque o ônibus ele leva até 90 passageiros agora você imagina 90 pessoas deixando de utilizar o ônibus utilizando 90 carros vão ser muito mais engarrafamento e congestionamento e falta de estacionamento no centro da cidade esse é o receio nosso também com esse estudo a nossa produção está fazendo sinal de que o nosso tempo está se esgotando mas eu tenho algumas perguntas para te fazer algumas você já respondeu isso afetará muito no tempo da viagem do usuário lógico com certeza vai afetar chamando a atenção de você trabalhador de você que é o usuário do transporte coletivo pode vir por aí pela frente então vai aumentar nós teremos mais ofertas de horário ou vai diminuir a oferta de horário de transporte para as comunidades pelo que a gente pôde perceber ali na proposta muitas das regiões vão ter mais diminuição de horário ainda do que hoje já tem hoje o pessoal já reclama que já tem uma diminuição comparado com 2019 com essa nova proposta alguns bairros eu já citei aqui tanto o Varginha quanto o Amparo são números que ficam na minha cabeça porque são regiões localidades com bastante bastante populosa e que a população adere ao uso do transporte público é um exemplo hoje eu tenho três carros fixos na linha de Varginha com capacidade de 95 passageiros lá no Cordeiro onde eu moro nós temos uma linha que passa pela Vila Dom Bosco tem micro ônibus uma outra que passa pelo outro lado que é a Emília Falcheto vai continuar as duas ou vai some alguma ali eu não vi a Emília Falcheto tem algumas linhas ali eu não sei se foi esquecimento esqueceram de colocar Nova Suíça eu não vi Belmonte Cordoeira Micro eu não sei se foi algum esquecimento ou se realmente com esse estudo essas linhas Vale do Paraíso que foi uma luta até da Prefeito o próprio Prefeito asfaltou lá reivindicou que a Nova Fal colocasse o ônibus lá novamente a gente colocou e nesse pré-estudo aqui eu não vejo essas linhas agora será que o Prefeito não leu de tal alguém que leu que está responsável por isso aí não passou essas informações para ele afinal de contas foram mais de um milhão de reais do dinheiro público que foram investidos nisso aí afinal de semana então como é que fica? então aí final de semana hoje o pessoal já reclama de falta de horário 39 linhas hoje já não vão ter acesso mais direto ao centro no final de semana ficaram 32 no sábado 14 horas eles entendem que não tem mais necessidade com esse estudo eles entendem que não tem mais necessidade de 12 dessas 32 linhas que terão acesso ao centro de Exúte eles entendem que não tem mais necessidade de ter acesso ao centro aí eu te falo distrito de amparo não vai ter mais acesso ao centro direto ela vai ter que pegar um micro pelo que dá a entender aqui pelo mapa pelo estudo ela vai ter que pegar um micro alto do Schwenk vir até Boa Ventura onde é Boa Ventura? até brinquei porque não sabia nem onde era hoje é Boa Ventura a região da Praça da Furunfa onde fica localizada a creche municipal então ele vai ter que pegar um micro vir até Boa Ventura embarcar num troncal que é Jardim dos Reis Centro Varginha vai ter que pegar um micro vir até a Ponte da Saudade não vai ter mais acesso ao centro aos sábados a partir de 14 horas e domingo Maria Tereza São Jorge Terra Nova nenhuma dessas linhas Califórnia vão ter acesso ao centro nos finais de semana ou seja com certeza as pessoas que utilizam igreja às vezes ao shopping a eventos elas vão pensar duas vezes porque vai ter que fazer conexões hoje você pega embarca vai e desce no centro vai para o cinema vai para o shopping vai para algum evento para a igreja com essa proposta de estudo você vai ter que sair um pouco mais cedo você tem uma igreja que participa do culto ou da missa você sai da sua casa uma hora antes você vai ter que sair uma hora e meia duas horas antes porque você vai ter que fazer uma conexão com certeza vai afetar a vida do usuário do transporte público carro com ar condicionado acaba também com essa proposta que como eu falei ele está modificando não tem mais obrigatoriedade para carro com ar condicionado a população friburguense que levou anos e anos para poder ter esse conforto do ar condicionado e com essa nova proposta você não vê mais obrigatoriedade então a empresa que sagrar-se vencedora a FAU a FAU ela vai ter que modificar às vezes vender parte da sua frota para poder se adequar ao que está dentro desse pré-edital desse estudo de transporte para poder operar na cidade de Nova Friburgo isso mais uma vez mostra que quem fez o edital está completamente por fora da realidade da nossa cidade no meu entendimento Josemar eu gostaria mais uma vez de te agradecer por estar aqui nos trazendo essas explicações e vou dizer para você uma coisa eu estou assim muito preocupado com essas informações que a gente está recebendo infelizmente nós já passamos por uma experiência desagradável na questão do transporte público que foi quando falaram que ia vir a empresa para cá e que o transporte teria um outro patamar e que graças a Deus que não deu certo a empresa já estava falida e eu espero sinceramente que a gente não passe mais uma vez por isso de positivo daquela atrapalhada do governo em relação ao transporte nós percebemos a população que criticava tanto a empresa passou a ficar do lado da empresa quantas pessoas foram centenas de pessoas chegavam para mim e dizia pelo amor de Deus a gente não pode deixar sair daqui a gente não pode deixar entrar a Saga Tapemirim foram muitas e muitas mas muita gente mesmo né e eu não tenho dúvida nenhuma eu não tenho dúvida nenhuma de que com esse edital do jeito que está certamente após essa matéria a preocupação vai voltar a rondar a cabeça da nossa população infelizmente né a gente espera que isso ainda seja corrigido como esperamos também que a Nova Paulo continue aí ofertando o serviço para a nossa cidade afinal de contas são mais de 70 anos né apesar de ter trocado de administrações mas continua sendo a Nova Faol e que eu sinceramente eu fico na torcida para que a Nova Faol ela concorra e que seja vencedora porque já conhece diferentemente de quem fez esse edital já conhece tudo sobre o transporte público da nossa cidade gostaria que você fizesse então José umas suas considerações finais então devido a complexidade desse edital eu me achei no dever de poder explicar um pouco melhor qual é a proposta do estudo porque muitas das vezes a gente pega porque tem pessoas que são especialistas em várias áreas e a gente aqui se especializou em transporte por isso que a gente atua na área de transporte já há 20 anos e quando a gente se depara com um edital desse aí a gente fica muito preocupada com o dia a dia do usuário porque hoje ele tem uma dinâmica ele sai de casa embarca no ônibus e tem o seu acesso ao centro direto com essa nova proposta bruscamente 39 linhas não terão mais acesso ao centro então é muito importante a você usuário do transporte público do sistema de transporte esteja atento que participe dessa consulta pública por isso hoje é um pré-edital mas se não tiver uma reclamação se não tiver às vezes uma opinião sua às vezes o usuário pode né Cezinha alguns usuários podem aderir e gostar desse novo sistema mas eu particularmente trabalhando com transporte já há muitos anos creio que isso vai afetar muito ao ir e vir do usuário e muitas pessoas eu acho que não vão estar contentes se isso for implantado então é é o momento da sua participação está aberta a consulta pública e eu tenho certeza que a população ela vai ser ouvida né e eu aqui eu estou falando né sou um colaborador da Friburgo Autônimos mas hoje eu falo como cidadão friburguense que eu fico muito preocupado se esse pré-edital virar um edital e o sistema de transporte público Nova Friburgo for mudado dessa forma for implantado dessa forma vai prejudicar muito o usuário o trabalhador a população em geral verdade eu na minha opinião o que devia ser feito é o seguinte tem o edital e tem a empresa fazendo o transporte você quer mudar ou quer continuar do jeito que está mas que a população ia preferir apesar de todas as dificuldades todos os problemas que continuar do jeito que está porque é muito mais muito mais conforto muito mais tranquilidade muito mais segurança para o usuário e a gente espera que a partir dessa matéria as pessoas procurem se informar melhor né e participar associações moradores sindicatos na hora da gente começar a se mobilizar para defender nossos direitos né existe uma coisa chamada direito adquirido esse edital ele tira de 39 comunidades direito adquirido com muita luta eu falo isso assim em tranquilidade porque eu como presidente do Com Amor na época participamos diretamente dessas conquistas e agora você vê um edital de pessoas que completamente por fora do que é a nossa cidade tirando esses direitos que nós conseguimos conquistando com muita luta né isso é lamentável a gente espera que isso não venha a acontecer e que a sociedade que a população se mobilize para que isso não aconteça é você presidente da associação usuário do sistema de transporte público me coloca à disposição às vezes em caso de dúvidas né de poder elucidar um pouco mais essas 272 páginas de estudo para poder explicar um pouco mais como que vai ficar se esse estudo for colocado em prática né como vai ficar a vida do usuário o deslocamento como vai ser feito eu me coloco à disposição aqui para vocês as portas da empresa vai estar sempre aberta e se tiver também que participar de reuniões também a gente participa porque o debate é importante né o que a grande maioria eu acho que o que a grande maioria ela desejar que seja feito eu acho que é muito importante né você ter esse direito de escolha então eu me coloco à disposição para poder explicar e elucidar um pouco mais esse edital esse pré-edital de licitação seria importante encerrando definitivamente seria importante você falou uma coisa interessante que as pessoas passassem a buscar maiores informações vivos quem sabe até conseguindo se reunir para que a pessoa vai ler em 272 página não vai ler complicado não vai ler saber as informações corretas para que a gente não seja pego de surpresa muito obrigado agradeço também ao colonese por ter estamos até aqui na sala dele por ter mais uma vez ter nos recebido a gente está podendo passar essas informações com exclusividade né para os nossos telespectadores que tenham a certeza que não tem acesso a essas informações e vamos torcer para que no final das contas tudo dê certo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Super Frango! O melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação. Além de vale e refeição, dividimos as suas compras acima de R$ 100,00 em duas vezes sem juros. Super Frango, ao lado do supermercado Cavalo Preto. Avenida Euterpe Vriburguense, número 30 no centro. Diz que entregas 22, 25, 23, 22, 32 ou 21, 9, 66, 74, 48, 96, Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora, que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino você não só aprende, você aprende brincando e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 25, 23, 31, 72. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer, educação que transforma vidas. Olá amigo, mais uma vez o programa Em Ação, a Voz do Pornado TV. Você está visitando aqui o seu parceiro RB Materiais de Construções, que mais uma vez também tem um show de ofertas para vocês. Do meu lado é a Priscila. Priscila, fala para a gente aí quais as ofertas que o RB tem para os seus clientes e amigos. As nossas ofertas da semana hoje, a gente está com pisos e revestimentos. A partir de R$ 19,90, temos aqui os revestimentos e pisos para a área externa, saindo a R$ 19,90. E aqui a gente tem todos esses modelinhos saindo a R$ 22,99. A gente tem a opção de piso retificado, temos a opção de piso imitando gesso, temos a opção de piso branco. São pisos que a gente utiliza na nossa casa, no nosso dia a dia. Você falava também que tem promoção de vasos, promoção de pias, né? Fala para a gente primeiro vaso, pia, fala para a gente aí. Nós temos o vaso acoplado, que ele está saindo a R$ 299,00. Esse preço especial é só para cor branca. Temos também gabinetes com tamanho de 41 centímetros, que seria mais ou menos esse modelinho aqui. Saindo a R$ 184,90, acompanha o espelheiro. Temos também massa PVA, R$ 27,90, barrica de 20 quilos. Temos tinta, saindo a R$ 139,90, 18 litros, tinta acrílica, com excelente rendimento. Então, gente, corre para cá, venha aqui ver. A gente vai atender você da melhor forma possível, tá? Priscila, para finalizar aqui, fala para a gente o telefone e endereço da RB Materiais de Constituição. Nós estamos localizados aqui atrás da Prefeitura, na Rua Lopes Trovão, número 11, centro. E o nosso telefone é o 2521-1849. Nosso WhatsApp é o 99727-7435. Beleza? Precisou de material de construção? Corre para cá. RV Materiais de Constituição. Oi, meu nome é Júlia, tenho 9 anos, faço ginástica, desde os meus 2 anos, quase 3. Quando eu era pequena, meu maior sonho era participar da equipe. Eu via as meninas maiores fazendo as coreografias e sempre quis participar de uma. A minha primeira coreografia foi um evento da Suíça, que foi a apresentação que eu fiz, foi da Caravela. Essa foi minha primeira apresentação. Com os meus 7 anos, eu fui convocada e o grupo para Caldas Novas, para fazer a apresentação Clamor à Vida. Isso foi uma experiência incrível, viajar de avião, estar com as minhas amigas e não ver a oportunidade de fazer isso de novo. E isso se tornou meu maior sonho. Eu fui convocada com o grupo da Silvana, Jim, lembrando que a gente vai estar levando o nome do grupo e de Nova Friburgo para Amsterdã. Isso se tornou meu maior sonho e o número do meu Pix e o número da minha mãe vão estar aqui embaixo. Toda ajuda será bem-vinda e eu vou ficar muito feliz, porque Amsterdã é logo ali. Ser especial abre portas para inúmeras vantagens. O SAF lança seu mais novo benefício. Um cartão de descontos aceito nas maiores redes de lojas do país. Um verdadeiro aliado para a sua economia. Cartão Sol. Sem taxas ou mensalidade. Peça o seu em uma de nossas lojas ou confira as novidades de nosso site. Parceria SAF ou AF para pessoas especiais como você. SAF. Amigos fazem planos.